Nesse primeiro momento, você vai deixar a coluna reta, apoiar os cotovelos na cadeira, a perna de sustentação fica reta e a planta do pé fica toda fixada no chão. Você vai jogar a perna lá em cima. Se você não tiver o peso, você pode jogar a perna normalmente usando apenas o peso do corpo. Fique em paz que vai dar certo. Trocando de lado agora, permanece com a coluna reta e fica com a planta do pé fixada no chão, tá? A gente vai trocar esse movimento já já. Segue. Agora, você vai deixar a coluna reta novamente, apoiar atrás da cabeça, pegando um apoio aí com os braços. E você vai descer as pernas, sobe lá em cima, desce retinho. Antes de chegar perto da cadeira, você abre um pouco as pernas e puxa. Sobe retinho, desce retinho. Próximo à cadeira, você abre, puxa, sobe de novo. Desce, puxa, sobe retinho, desce retinho. Próximo à cadeira, você abre, puxa. E apesar de todo o dano que me causaste, eu continuo acreditando em tuas promessas incertas. E apesar de toda a negação que me impuseste, é como se tudo tivesse sido um pesadelo. Como se meu subconsciente tivesse apagado. E eu fico anestesiada quando olho no seu rosto. E me embriago em teu sorriso ingênuo. E me embriago em teu sorriso ingênuo. E me embriago em teu sorriso ingênuo. Amém. Amém. Amém.